O que mais me causa, assim, um mal-estar na chuva é o embaçamento de vidros. É legal ar-condicionado, mas tem carros que não tem ar-condicionado, e se estiver estragado. Não, é, como é que faz? Quando embaça o vidro. É, vamos apelar para aquela velha solução antiguinha, né, a planelinha. A planelinha, tem que ter uma planelinha sempre dentro do carro, tá? Na chuva, os faróis devem estar ligados, em luz baixa, obviamente, mas todos os faróis, todo o conjunto de faróis de sinalização devem estar ligados, tá? Os vidros desembassados, os vidros limpos, desembassados. Com a planelinha. Com a planelinha, se não tiver o ar-condicionado. Mas muitas pessoas passam a mão, aí fica gorduroso. Aí sim, aí... Atenção, passar a mão para limpar é uma tragédia. Velocidade, tem que diminuir a velocidade. Olha, o ideal é 20% da velocidade da via. A via 80 km por hora, baixa para 70, baixa para menos 70. A via 60, baixa para 50, tá? É muito importante. A distância entre veículos, segundo fator, extremamente importante. Cuidado com as vias inundadas, procurar não passar por vias inundadas. Tem que ter cuidado também com a questão da visibilidade. Ver se realmente aquilo falasse agora. A questão dos vidros, se estão realmente todos desembassados. Se tem sujeira, se não tem sujeira. Se tem muita sujeira. Tem lama por fora a ponto de não poder enxergar mais. E ligar o limpador de parabéns é pior ainda. Então, para, limpa. E as ultrapassagens, que são, assim, o maior fator de acidente das rodovias é a questão da ultrapassagem, né? A ultrapassagem, né? E aí entra um fator que, digamos assim, eu já soube isso, né? É a questão da aquaplanagem. Aquaplanagem é uma coisa que a gente não se dá conta. Quando vê, o carro não está mais aderindo à superfície do solo. Ele está simplesmente planando, aquaplanando. Sim. Hidroplanando. E a maioria das pessoas freiam. Aí é que está o pior problema. Não pode frear em aquaplanagem. Aí o carro sai... Exatamente. Sentiu que o carro que perdeu, a gente sente. É importante, a gente sente. Sentiu que o carro perdeu a desligibilidade, mantenha a calma, em primeiro lugar, mantenha a calma, as duas mãos no volante, não puxa o volante nem para um lado nem para o outro, mantenha em linha reta, não faça nada no freio, só tira o pé do acelerador imediatamente. O carro vai perder a velocidade e, de novo, os pneus vão tocar no solo e volta o controle do que... A pessoa se desespera, freia e o carro sai girando. Se desespera, freia, ou então, de repente, vou encostar com isso, vou ter mais segurança e aí torce o pneu do carro para a direita, para o acostamento. Quando toca o pneu do carro de novo no solo, o que ele faz? Ele vai e aí sim, aí vai para o... O Guvinati diz que toda estrada pode ter aquaplanagem? Toda estrada pode ter aquaplanagem. Por melhor que seja feita? Por melhor que seja. Porque o que é? É uma película, depende da enxurrada, né? Sim. Ela forma uma película de água sobre o solo, sobre o solo. O pneu, mais o dianteiro do que o traseiro, porque é o que chega primeiro. O pneu, ele chega e ele vai empurrando aquilo, vai formando uma espécie, uma marola, naquela película de água. E lá pelas tantas, aquela marola, ela faz com que o pneu suba sobre ela, sobre essa película, né? Então, e agora vamos entrar na questão do pneu. Se o pneu não estiver dentro das condições exigidas para uma boa segurança, de desigibilidade, ele simplesmente, ele vai o quê? Ele vai subir mais fácil naquela marola. Porque os sulcos do pneu, não só o sulco, mas os desenhos do sulco, são justamente para fazer com que essa marola, ela haja uma filtragem e o pneu sempre conserve a sua aderência ao solo. E como é que a gente sabe que o pneu está careca ou não está careca? Atenção! Como o pneu está careca ou calvo? Como saber? Essa é uma dica importante. Atenção! Todos nós podemos saber. Porque muitas vezes as pessoas, ah, meu pneu está bom, não está bom, aí chega o agente de fiscalização, ó, teu pneu não está bom, vai ser multado, tem uma tipificação específica, né, que é uma infração grave, enfim, tá. Tem um detalhe no pneu que é muito importante e os fabricantes, todos põem esse detalhe que é o chamado TWI, TWI, T-W-I, tá. O que é o TWI? TWI é um verificador da banda do pneu, se a banda de rodagem do pneu está ou não no limite. E existe ou então o termo TWI, que é o T-W-I, 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 T-W-I é indicator, em inglês. Esse TWI, ele está na lateral do pneu, na banda do pneu. Ou ele está com essas iniciais, TWI, ou ele está com uma setinha, ou ele está com a própria marca, às vezes a logomarca do próprio fabricante do pneu, tá. Então, ele está listo para dizer o quê? Olha, vá nessa direção, vá no sulco do pneu e lá tem uma pequena relevância. Lá no sulco, lá embaixo, tem uma pequena relevância. Se essa relevância já estiver parelha com o pneu, troca, acabou o pneu. E essa relevância tem mais ou menos 1,6 milímetros de altura, lá do fundo do sulco. Que pneu careca é um grande perigo. É o maior perigo. Aí não é nem a questão também de chuva, né? No próprio tempo seco, ele não dá segurança nenhuma. Perfeito.